Urnas, cocares, estatuetas, tangas, artefatos arqueológicos e etnográficos que há quase 20 anos estão expostos no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Eu acho maravilhosa, né? E ainda tem os pessoal que vêm fazer a visita aqui, das escolas, a gente dá uma atenção e é uma coisa muito boa para os alunos estarem olhando, que é uma coisa que é dos índios, indígenas, que está guardada aqui, né? Todas essas 3.524 peças repletas de história integravam a coleção do Instituto Cultural Banco Santos. Se esse material fosse vendido, bom, isso seria uma coisa irregular, porque não é permitido por lei, mas se isso acontecesse, seria uma tragédia para o patrimônio cultural brasileiro, porque esse material ia ser pulverizado. A gente sabe que tem um interesse muito grande fora do Brasil para a compra desse tipo de peça e esse material, essa coleção desapareceria e o público não teria acesso a esse acervo maravilhoso que fala tanto sobre o nosso passado aqui no Brasil. Para evitar que isso aconteça, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo e solicitou que as peças que foram adquiridas irregularmente pelo banco fossem restituídas à União e permaneçam sob os cuidados do museu que tem cumprido com a sua função social. Como museu, a nossa atribuição mais importante é guardar com segurança esse material. Então a gente tem esse espaço aqui que tem controle de temperatura e umidade, as vitrines são todas fechadas, o acesso é controlado a esse espaço, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. O que a gente faz também é uma manutenção constante dessas peças, é garantir o que? O estudo dela, através de projetos de pesquisa científicos. A partir disso, assegurar a exposição dessas peças para públicos mais amplos. Segundo o MPF, o acervo foi adquirido de forma ilícita pela instituição financeira, já que a lei prevê que todos os objetos encontrados em sítios arqueológicos e pré-históricos devem ficar sob guarda do poder público. E mais do que isso, a mesma norma também impede a comercialização de acervo arqueológico e etnográfico do país. Carla é arqueóloga e comemora que essas peças, que estão cheias de detalhes e histórias para contar, continuarão aqui. O fato dessa coleção estar aqui no museu, num espaço que é um espaço educativo, proporciona que a sociedade como um todo tenha esse acesso, essa possibilidade de conhecer essa parte da nossa história. Legenda Adriana Zanotto